Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carampi Dicas Automotivas, o canal que dá mais dicas aí pra você cuidar bem do seu carro. É o seguinte, hoje eu tenho que mostrar aqui pra vocês um problema que nós tivemos aqui com o motor do nosso carro, o motor aqui da Saveiro, né? Saveiro 1.6, 1999, que a gente já vem aí trabalhando, a gente vem recuperando aí depois de 11 anos parado. Pois é, pessoal, mesmo depois de muitos e muitos cuidados, as manutenções que a gente vem mostrando pra vocês aqui no canal, ao longo dessa saga inteira, depois de um final de semana o motor parado, a gente ficou trabalhando com o carro aqui numa sexta-feira, deixou bastante tempo o motor ali funcionando, o motor estava tudo certinho, fizemos as manutenções com os sensores que necessitavam ali e tudo mais, mas nós viemos aqui numa segunda-feira dar a partida no carro aqui e nós tivemos ali primeiramente o motor com uma certa dificuldade pra funcionar. Com muita insistência, o motor funcionou. E depois que ele funcionou, passou algum tempinho, alguns barulhos aconteceram e aí a gente já começou a ficar um tanto quanto assustado. E aí o carro morreu e quando a gente foi tentar dar a partida de novo, já não funcionou mais. E aí que a gente já pode falar pra vocês alguns sinais que a gente pôde perceber, sinais que mostram que, de fato, a gente perdeu esse motor aqui, esse motor aqui veio a danificar e a gente vai necessitar aí de uma retífica, retirar esse motor, até mesmo abrir ele pra poder ter certeza dos danos que a gente tem aqui no interior. Pra começar, vamos mostrar as velas. Pessoal, aqui está uma das velas que a gente tirou aqui do motor da nossa saveira e a gente consegue perceber a quantidade de óleo lubrificante que a gente tem aqui nela. Ou seja, óleo lubrificante começou a passar pra parte superior aqui do motor. Se isso está acontecendo, é bem provável que a gente tenha ali desgastes. Mas depois que a gente colocou até mesmo a câmera aqui no interior, né? A gente tirou as velas e a gente colocou a câmera aqui no interior, a gente percebeu que tinha um pedacinho metálico na parte superior, em cima do motor aqui. E até mesmo a gente percebeu riscos bem profundos localizados aqui na camisa do motor, né? No cilindro. E aí a gente já então fez um diagnóstico que a gente teria os anéis do motor ali danificados. Ou seja, esse motor quebrou os anéis. Pra que você possa entender melhor, tem até mesmo aqui um pistão. Olha só, quando a gente fala em anéis, a gente está falando desses elementos aqui, ó. E por algum motivo, né? Mesmo depois das manutenções, troca de óleo e tudo mais, nesses 11 anos que o carro ficou parado, Pode ter acontecido alguma oxidação, uma fragilidade, qualquer coisa nos anéis. E durante a movimentação deles, esses anéis vieram a quebrar. E como eles quebraram, vieram também arriscar, né? O interior do cilindro aqui desse motor. E até mesmo como a gente tem aqui nesse próprio pistão, a gente consegue perceber algo parecido com o que a gente tem lá. Vocês conseguem perceber que a gente tem riscos aqui no lateral? Pois é, é isso que a gente tem aqui nesse motor aqui também, tá? Então, ou seja, esses anéis quebrados vão fazer com que esse motor tenha perda de compressão. Ou seja, não vai ter força pra queimar o ar e combustível, né? Que é injetado. E também, com os anéis quebrados, permitem com que o óleo lubrificante passe aqui pra parte de cima. E a gente até observou que nessa parte aqui, né? Na cabeça do pistão aqui do nosso motor, estava completamente cheia de óleo lubrificante. Ou seja, a gente precisa abrir e esse motor vai precisar de retífica. A gente só vai precisar mesmo abrir pra ter certeza todos os danos que a gente tem aí com esse motor. Ou seja, se o motor do seu carro estiver exatamente nessa mesma condição de excesso de óleo lubrificante aqui nas velas, no caso a gente tem aqui as quatro velas com excesso de óleo lubrificante, é bem provável que você tenha o mesmo problema, tá? São desgastes mesmo aqui no motor, né? Desgastes nesses anéis. Talvez você não tenha um anel quebrado como a gente tem aqui. Porque nesse caso, um anel quebrado faz com que o motor nem funcione. E até mesmo, algo que chamou muita atenção, que o carro começou a querer dar, digamos, um caos hidráulico. Ou seja, o óleo começou a passar pra parte superior e aí ele meio que quer forçar o excesso de óleo lubrificante, força todo o sistema e pode correr até mesmo o risco de quebra, não somente do pistão aqui da biela e tudo mais, galera. Então, pessoal, se vocês tiverem exatamente esse mesmo problema que nós aqui, já fique atento, né? Até mesmo se você leva o seu carro pro mecânico e ele mostrar isso daí, você já fica ciente, né? Que você tem problemas aí no motor. E até vou até colocar pra que vocês possam ver um pouquinho dessa partida e esse meio que parecendo que o carro tá querendo dar esse caos hidráulico. A primeiro momento a gente parece que o carro tá fora do ponto, né? Ou seja, a gente fez a troca da correia dentada e a gente colocou o carro no ponto. Depois foi verificado, tava tudo certo. Mas depois que eu retirei aqui essas velas, ficou claro que não era problema de fora de ponto e sim problema de quebra aí do motor, como a gente pôde ver, né? O pedaço metálico no interior aqui do cilindro, tá, galera? Então, infelizmente, a gente tem um grande problema aqui com o nosso projeto. Mesmo depois de todos os cuidados, a gente vai até mesmo buscar algum parceiro pra nos ajudar aqui com essa situação aqui. Até mesmo se você conhecer algum parceiro, enfim, alguma empresa que possa nos ajudar aqui com isso daqui, a gente fica muito feliz. Deixa aqui nos comentários, faz no Instagram, marca lá a empresa no Instagram. Fala um pouquinho da gente também aí que vai ser uma grande ajuda aqui pra nós, porque a gente sempre grava esse tipo de conteúdo, esses vídeos, tudo pra levar informação e problemas que acontecem aqui com a gente, né? A gente não tá livre disso daí, como vocês estão vendo. Mesmo com todos os cuidados, coisas erradas acabam acontecendo, infelizmente. E aí serve até mesmo de alerta pra todo mundo aí também. Espero que vocês tenham gostado aí da informação e se ficou qualquer tipo de dúvida, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer esclarecer mais coisas pra vocês, né? E a gente quer retirar esse motor, abrir ele, pra de fato entender tudo de errado que pode ter acontecido com esse motor, mesmo depois de todos os cuidados aí que a gente teve aí com esse motor nessas manutenções antes da partida com ele. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais!